É uma viagem ao meu interior Sentador E o terror da paisagem Boa tarde Sr. Valente Faça favor de sentar na cadeira Agora respire fundo Relaxe E olhe fixamente o pêndulo Oscilação do pêndulo Lindo os pontos trans Espirais onde os cerebrais do longo alcance Envolvem-me, deixam-me cair em cada um Livre, reconheço este cenário Sei que já cá estive numa viagem astral Numa vida passada Quero construir o puzzle, decifrar esta charada Estou farto de acordar ofegante Com pesadelos, a soar frio Sem conseguir resolvê-los Sinto eromas que despertam Recurdações, visualizo faces Mas não vejo corações O pavor paralisa-me, imobiliza-me Os músculos entre crepúsculos Estou rodeado de tentáculos que me cercam Simulizam medos ou fobias Espíritos dientes presentes em várias vidas Descarga da adrenalina A lação cardíaca Ao mais estar consciente De tudo o que não via Boa noite, Sr. Teixeira Faça favor de sentar na cadeira Agora respire fundo Relaxe E olhe fixamente o pêndulo Arrasta a pedra do bolá Respiro O lençol já não protege A criança em que eu habito A cor que eu imagino Pantone cadavérico Tons de líbido Pantone cadavérico Como isso Aqui miligramas a seringa O reforço achar não está bom cá O meu sonabolismo é bachiofélico São básicas, é lógico Eu disposto de cifros e víduas em cortes anatómicos Presculta o meu intelecto Tenho fé na ressurreição do meu corpo Ou seja, neste ou no outro século Sou paciente terminal E paciente alucinante Enquanto uma chuta sapiente excepcional Pois eu tenho um movimento diagonal Filhos líricos O meu legado víglico em células terminal É uma viagem ao meu interior Sinto dor Não serve o terror da paisagem A ilusão da sanidade Levou-me, levou-me Através da passagem É uma viagem ao meu interior Sinto dor Não serve o terror da paisagem A ilusão da sanidade Levou-me, levou-me Através da passagem Boa tarde, Sr. Silva Faça favor de sentar na cadeira Agora respiro fundo Relaxe E olhe fixamente o pêndulo Sou como voa o pêndulo Sou no profundo E num segundo viajo para o outro mundo Em pleno mar observo-me a ir ao fundo Vejo uma mão que me leva à tona Já meio defunto Uma mãe em torno de uma cama de hospital O filho tal é qual a minha expressão facial Picado na cabeça, picado nos braços O drama do alto O taverno, as agasas e trás Continuas de fumo, um tubo nas costelas O medo, o escuro e da sequela das mazelas Um torno mecânico industrial que esmaga ossos A procura das valenças que era por entre os estrozes Vejo um caixão de negro visto Uma fila enorme que reza a Jesus Cristo Espíritos revelam-me segredos Enquanto sinto um salado de dedos que me despertam Boa noite Sr. Pina Faça favor de sentar na cadeira Agora respire fundo Relaxe e olhe fixamente o pêndulo Fecho o pêndulo do relógio e hipnotizar Fecho os olhos porque o tempo não existe Ouço ecos do passado Ouço vozes na minha mente E entro no subconsciente Mas estou sozinho, estou acompanhado Com almas, espíritos do outro lado Sinto-me observado, levado por criaturas Por entre muitos estranhos viaturas Agora fecho os olhos e escapo Para o meu idilio, para a terceiro zinco E abro as portas da perceção Estou tão leve que os meus pés me dão como chão É uma viagem ao meu interior Sinto a dor e observo o terror da paisagem A erosão da sanidade levou-me E levou-me O Criador abraçou-me A hipnose A hipnose O Criador abraçou-me A hipnose A hipnose A hipnose A hipnose É uma viagem ao meu interior Sinto a dor Não observo o terror da paisagem É a ilusão da sanidade levou-me E levou-me Através da passagem É uma viagem ao meu interior Sinto a dor Não observo o terror da paisagem